No Rio de Janeiro, movimentos populares, sindicais e lideranças políticas progressistas se engajam na luta pela garantia da renda básica no Estado. A reportagem é de Viviane Nascimento. O Movimento Estadual pela Renda Básica Já foi lançado na sede do Sindicato dos Bancários, reforçando a importância da participação do Rio na discussão sobre o assunto. Já há um manifesto de homens e mulheres que lutam pela renda básica cidadã, pela renda básica de cidadania, porque compreendem que isso é distribuição de renda, compreendem que isso dá conta de todas as políticas que o Rio de Janeiro precisa. A política de segurança, a política de trabalho e emprego, a política educacional. Então há já um manifesto para a renda básica cidadã, que a gente chama aqui de renda mínima, já. E, portanto, nós queremos acompanhar esse debate que o Suplice faz no Brasil já há tanto tempo e o Rio de Janeiro pode sim, pode muito. Nós temos hoje um orçamento de 35 bilhões de reais. Se a Prefeitura, de fato, quiser implementar, há possibilidade de implementá-la progressivamente e essa tem sido a nossa luta permanente. Um tema urgente diante do quadro de fome e desemprego no Estado e que precisa envolver todas as categorias profissionais. Estamos aqui num olhar mais completo, que é o sindicato se somando a essa luta para que seja retomada a economia e, portanto, a gente possa ter oportunidade de emprego e renda e para que essas pessoas saiam dessa situação de crise, de empobrecimento que elas se encontram hoje. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o Estado do Rio de Janeiro registrou um aumento de mais de 700 mil pessoas pobres durante a pandemia. O número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza na região metropolitana passou de 4,96% para 8,27% nos últimos dois anos. A renda mínima tem que ser trabalhada, como foi falado aqui, tem que ser trabalhada em conjunto para que seja efetivada. Eu mais uma vez vou falar, o digno que um ser humano tem que ter é de comer, né? Então a renda mínima, ela entra na perpássia da alimentação e da moradia. Então se a gente, entrando nesses territórios, você vê que a maioria das casas, das residências, não tem renda digna, não tem o digno para viver, o mínimo de dignidade para viver. O Brasil tem aprovada desde 2004 a Lei 10.835, de autoria do então senador Eduardo Suplicy, que institui a renda básica de cidadania. O compromisso agora é pressionar para a efetivação da medida. Estou hoje aqui no Rio de Janeiro fazendo aquilo que eu me propus. Vou percorrer os mais diversos lugares do Brasil para defender a renda básica. Já existe a rede brasileira da renda básica, alguns são do Rio de Janeiro. Também foi criada em 2019 a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica. E eu estou, inclusive, tentando persuadir a todos os candidatos à presidência da República para colocar a renda básica de cidadania como uma meta. E eu tenho a certeza que vai acontecer. Deus vai permitir que eu tenha saúde suficiente para ver instituída no Brasil a renda básica de cidadania. E eu tenho a certeza que vai acontecer.